Música Muito bom dia, meu querido irmão. Deus abençoe você nesta terça-feira. Estamos na 22ª semana do tempo comum. Terça-feira abençoada para você. Que Deus te abençoe. E neste dia, quero pedir proteção. Eu sinto, desde este momento da oração, quero pedir proteção para você. Deus te proteja, te livre de todos os males do corpo e da alma. Te livre da morte, da doença, do Covid, de todos os males. Te livre da inveja deste mundo e te proteja. Proteja você, sua família, seu trabalho também, tá bom? Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocando o Espírito Santo para que o Senhor seja teu escudo, tá bom? Contra os dados inflamados do maligno. Que nenhum mal te atinja. Nenhum mal te atinja. Nenhuma desgraça, nenhum problema, nenhuma angústia venha sobre a tua casa, sobre a tua vida. Como o Salmo 90 diz, né? Vão cair mil à tua esquerda, dez mil à tua direita, não vai te atingir. E que esse mal que está solto aí durante o dia, não pegue a sua casa nem a sua vida. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então ao primeiro pilar, nosso primeiro passo da Lectio Divina, que é a leitura. Sempre lembrando você, por favor, compartilha o vídeo. É muito importante. Assim outras pessoas recebem a palavra, recebem uma oração, recebem a meditação e a ação do dia. São esses quatro passos que nós damos na Lectio Divina. Por favor, compartilhe o vídeo. É muito importante. Essa é a sua missão também. Por favor, me ajude a evangelizar. Somos amigos também da boa semente, né? Evangelizando. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava aos sábados. Maravilhavam-se de sua doutrina porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz. Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Vieste para nos perder? Sei quem és, santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente. Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra, no meio de todos, e saiu dele. Sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros. O que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos, e eles saem e corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, do que se trata o texto? Bom, Jesus estava na Galiléia, agora ele está indo lá para Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar onde estava a casa de Pedro. Então Jesus também passou uma parte do seu ministério público, da sua vida pública, ali, em Cafarnaum. Então ele foi lá e aos sábados ensinava ao povo a palavra de Deus, ensinava nas sinagogas. Olha que maravilha isso, eles se maravilhavam, era tudo maravilhoso. Jesus falava com autoridade, com poder. E de repente, no meio da sinagoga, você sabe que sinagoga era um pequeno fórum, né? Eles ali se rezavam, tinham a palavra, mas também decidiam as coisas da comunidade entre eles ali. Então, de repente, um homem começa a sacudir e endemoniado, e o demônio fala, né, nesse momento. Por que você vem nos perturbar? O que quer ir conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos perder, o diabo se manifesta ali, né? Uma manifestação demoníaca. E o Senhor repreende dizendo assim, cala-te e sai deste homem. E o demônio calou-se e saiu. Meu Deus, você imagina isso, gente. Você sabe que aquele povo ficou admirado. Meu Deus, como assim? A gente viu tantas manifestações diabólicas e as pessoas sofrendo. Era muito comum, naquele tempo, essas pessoas sofrerem esses surtos, esses males, esses ataques diabólicos. E de repente, Jesus vem ensinar e com autoridade ele cala e expulsa os demônios. Quem é este que o vento e o mar obedecem? Que os demônios obedecem e saem? Quem é este que cura, que sara, que liberta? É o Filho de Deus. Gente, Jesus está no seu ministério público, no seu ministério salvífico, na sua vida pública, anunciando que ele é o Filho de Deus. Ele está manifestando, através das suas obras, que ele é o Senhor que domina sobre tudo e sobre todos. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. E é disso que o texto se trata. O que podemos meditar para a nossa vida hoje isso? Dizer que Jesus está muito mais do que na sinagoga de Nazaré, está na sua casa, está na sua vida, está na minha vida. Mas nós temos que ter com esse Cristo um compromisso de amor, sentar para ouvi-lo, como o povo na sinagoga aos sábados. Nós temos que ter essa busca de Deus, nós temos que ter essa certeza de que Deus na sua glória pode de fato mudar a nossa vida. Você tem sido um católico realmente fervoroso? Você tem assumido a sua missão? Você tem praticado a sua vida, a sua religião com honra e fidelidade? Você tem na missa todo domingo? Começa por aí. Para começar, você está indo na missa todo domingo? Você tem se confessado? Você tem vindo uma vida sacramental? Se não, meu irmão, o demônio vai sempre armar para a gente, sempre armar as tentações armadilhas. Nós vamos ficar caindo, porque se não estamos na luz, quem está no escuro tropeça. Então, é preciso estar na presença de Deus. E depois, uma coisa muito importante, se você é uma pessoa que busca a Deus, está com Jesus, está buscando a vida, aí você fala, Rodrigo, eu sou pecador, eu tenho dificuldades, eu tenho limites. Claro, eu também sou, eu também tenho os meus limites. Mas nós buscamos a Deus e acredita que se Jesus está no teu coração, o diabo não tem poder sobre você. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Então, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que toda a força do mal cale-se e bata em retirada. Em nome de Jesus, que toda a força diabólica que está assolando a tua vida, a tua casa, teu coração, que está fazendo mal a você, ao teu casamento, ao teu filho, através de um vício, de uma perturbação, uma insônia, uma doença, uma angústia, uma tristeza que nos sai do coração. Em nome de Jesus, nós expulsamos, nós ordenamos que esse inimigo vá embora, bata em retirada e te deixe em paz, porque você é de Deus, você é de Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos ao mal que, neste momento, caia por terra, para a glória de Deus. Neste momento, nós proferimos a palavra do Senhor, não é nossa, é a palavra do Senhor, que em nome de Jesus de Nazaré, este inimigo cale-se e saia da nossa casa e da nossa vida. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. O Senhor tem o poder, a honra e a glória. O Senhor é o Deus todo poderoso e fiel. Amoroso e que tem misericórdia de nós. Senhor, tira da nossa casa todo o mal neste momento. Tira da nossa família todo o mal. Tira da nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos jovens, toda a perturbação na mente, no coração. Senhor, afasta o demônio. Que toda essa voz do inimigo, essas tentações, para desanimar, para parar, para deixar de ser de Deus, cale-se agora. Em nome de Jesus, cale-se a voz diabólica, a voz do demônio, a perturbação, as obras de Satanás. Cale-se e saia da nossa família, da nossa casa. Nós ordenamos agora que toda a força das trevas bata em retirada. Em nome de Jesus, que Deus liberte você de toda a ação de Satanás. Que Deus liberte você de toda a ação do inimigo. Que Deus liberte você de toda a obsessão, opressão, depressão, escravidão, servidão. Que Deus liberte você de todos os males, do corpo e da alma. E conceda a você a graça da libertação. Nós pedimos a intercessão de Maria. A mãe, senhora das graças, que pisou na cabeça da serpente. Que ela esmague o inimigo e passe na frente. Esmague a cabeça da serpente. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Sabe qual vai ser a nossa ação do dia? Que é a quarta, nosso quarto passo da Lépto Divina. Quarta parte. Olha a ação do dia. Levarei a minha vida na doutrina de Jesus. Oh, gente. É isso. O que eu falei? Missa, confissão, doutrina, palavra de Deus, vida sacramental, prática das atitudes, rezar o terço, rosar, Nossa Senhora, a devoção. Então, por favor, gente, levarei a minha vida na doutrina de Jesus. Lindo isso? Você entendeu? É isso que você tem que fazer. Que Deus abençoe você. Olha, que Ele esteja à tua frente, para te guiar do teu lado, para te orientar, atrás de você, para te preservar, acima de você, para te abençoar e dentro de você, para te conservar. E te conserve na doutrina de Jesus, onde o inimigo não tem vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá